Olha a notícia chegando, a Globo vai ou não vai demitir o Faustão, eu já te conto. Tem mais, Dudu Camargo recebido pela polícia no SVT, foi treta. E ainda, Leonardo e Eduardo Costa, teve uma quase briga, de verdade, de verdade mesmo. Também tem ator global saindo do armário ou tiraram, eu já te conto. E ainda tem muita treta, tem treta com o global, isso mesmo. Tem treta com Patrícia Marques saindo do armário, tem ela, Paola Oliveira atacada por cão, isso mesmo. Ratinho tomando um grande prejuízo. Ela, Naya Rivera, como está o caso. Cláudia Leite falando sobre Carnaval 2021 e Danilo Gentili versus Bolsonaro. Então, vai agora mesmo, curte o vídeo, curtiu, compartilha, conta pra todo mundo. Não esquece que as fofocas, notícias, tretas e polêmicas no bloco social estão chegando. Fala galera, curte o vídeo, já curtiu isso? Então tá tudo certo, então vamos começar que hoje tem muita treta, polêmica e tem coisa boa. Olha, o Danilo Gentili usou suas redes sociais essa semana pra revelar que alguém lá de Brasília será o presidente, será alguém ligado ao presidente? Bom, o que ele deixou a entender foi que o próprio presidente Jair Bolsonaro teria pedido a cúpula do SBT, pra não dizer o Silvio Santos, a cabeça do Danilo Gentili e o programa De Noite Fora do Ar. Dizem que Luciano Young também queria. Danilo Gentili diz que não guarda mágoas, ele já defendeu muito, muita gente sabe que ele foi cabo eleitoral de Bolsonaro na última eleição e hoje tá completamente arrependido. Quem também tá arrependido de ter tido amizade com ele parece que é o próprio presidente Jair Bolsonaro, que realmente deve ter sido verdade. O que é que você acha? Bolsonaro teria coragem de ligar pra Silvio Santos e pedir a demissão do Danilo Gentili, sim ou não? Eu acho que tem muito recheio aí nessa história, tem muita coisa escondida, eu não duvido, mas também não acuso. E você, o que é que acha? Gira a notícia! Outra história que tá rendendo muito, segundo o site Movimento Country, são os prejuízos que Ratinho já teve em 2020. A gente até já contou aqui que ele tá sendo um tanto quanto escanteado, deixado de lado pelo SBT. E agora ele tomou mais um prejuízo. Dessa vez não foi com o Eduardo Costa e a nova turnê cabaré que não deve acontecer. Foi com a rádio Estadão FM de São Paulo. Ratinho desembolsou 50 milhões de reais pra comprar a rádio. Ele tem várias rádios lá no Paraná, Massa FM, tem canal de TV. Ele investiu esse dinheiro, 50 milhões, pra mim é muito dinheiro, não sei pra você. Mas a rádio não tá tendo audiência, não tá retornando com o dinheiro como o Ratinho esperava. E ele demitiu boa parte da equipe dessa rádio, Rádio Estadão FM, que ele queria transformar em Massa FM de São Paulo. Dizem que os prejuízos de Ratinho, apesar de muito rico, em 2020 não foi um ano legal. E aí, cadê o presidente Bolsonaro? Vai ou não vai participar com essa história, Ratinho? Me conta aí! Outra história que rendeu hoje foi o caso do Ari Fontoura. Como assim? Ari Fontoura tá bombando nas redes sociais, todo mundo comentando. Ele tem mais de um milhão de seguidores, mas uma atriz, uma colega de trabalho dele na Globo acabou fazendo uma revelação. Como assim? Ela, Maria Zilda Bettling, tá fazendo sucesso no Instagram. Ela segue ela, ó. Vale, todo dia, praticamente todo dia tem live. E ela revelou que em 1977 fez um trabalho com o Ari Fontoura na Globo. E ele, logo no início do projeto, logo no início da novela, chamou a amiga lá no camarim e avisou. Olha, eu sou viado. Eu sou gay. Isso mesmo. Contou na bucha, revelou pra todo mundo se era segredo ou não. Eu, pelo menos, não sabia que o Ari Fontoura era gay. E aí, a Maria Zilda tem bombado nas redes sociais. Ela tem revelado muitas coisas dos bastidores da Globo e até já avisou. Eu vou falar mesmo, é só perguntar, é só questionar. Eu vou contar tudo. Se não gostou, que me processe. E aí, você já sabia que o Ari Fontoura era gay? Eu juro pra você que não sabia. E vou fazer um novo bloco social com galãs da Globo gays aqui no próximo domingo no bloco social. Gira a notícia que essa eu não sabia. Hum, outra história que tá rendendo é o Carnaval 2021. Você é contra ou você é a favor? Muita gente quer saber. E Cláudia Leite falou essa semana sobre essa polêmica. Ela disse que, pelo menos, em Salvador, eles, os empresários, os cantores, vão conseguir uma forma de fazer um Carnaval. Se não vai acontecer em fevereiro, pode acontecer em abril, pode acontecer em maio, pode ser em live, pode ser evento fechado e controlado. Mas que vai acontecer? Vai sim. No Rio de Janeiro, a gente até já contou que a Liga das Escolas de Samba vai fazer com ou sem globo em fevereiro, abril ou maio. Muita gente tá torcendo, é claro, pra gente já ter a vacina contra a Covid-19. E não só o Carnaval, como Natal, como Ano Novo. A gente ter um Ano Novo, um Natal, eventos em 2021, um ano melhor que esse. E aí, você acha, você tá do lado da Cláudia Leite? Concorda que em 2021 deve se conseguir uma maneira de fazer o Carnaval ou não? Você é daqueles que concorda que o Carnaval deveria ser extinto. Acabar com o Carnaval nunca mais no Brasil. Parece que esse assunto vai virar polêmica. E a gente traz, no próximo vídeo, eu vou saber a opinião de outro famoso. Já essa semana, chegou a notícia de que a Paola Oliveira, uma das atrizes mais lindas do Brasil, foi parar num hospital no Rio de Janeiro. Como assim? É que ela tava no seu sítio, nas Redondezas de Petrópolis, no Rio de Janeiro, brincando lá com seus cachorrinhos, quando um cachorro muito bravo, desconhecido, entrou no sítio dela e atacou todo mundo. Isso mesmo. Tá pensando que foi uma coisinha qualquer? Não. Ela sofreu arranhões e dizem que parece que ela foi até mordida. Paola foi levada para um hospital em Petrópolis, passou lá duas horas, tomou vacina antirrábica e aí acabou sendo liberada. Ela disse que foi um grande trauma, que o cachorro realmente assustou muita gente. Ela não falou da raça, mas pra ter atacado todo mundo, eu acho que teve a ser um pitbull. Eu, pelo menos, acho que as pessoas deveriam ter mais cuidado com cachorros bravos. Não deixar solto por aí. E aí, já um dos assuntos mais buscados e comentados no Brasil e no mundo é o desaparecimento da cantora e atriz Naya Rivera. Ela fazia um passeio com um filho de quatro anos no Lago Peru, nas Redondezas de Los Angeles. Ela ficou famosa após participar da série Gui. O mundo inteiro curtiu essa série e ela foi flagada. Olha só, a filmagem Câmeras de Segurança flagaram ela deixando o carro e indo para o barco com o filho. Horas depois, somente o filho foi encontrado no barco e um colete salva-vidas também de adulto no barco. Até agora, o xerife do condado, onde fica o lago, afirma que tudo indica que a cantora deve ter falecido, deve ter se afogado. Ainda, dois dias de busca, nenhuma pista de onde ela possa ter caído no lago. Muita gente está apreensiva. O país inteiro, o mundo inteiro, querendo saber notícias. Quem sabe ainda com vida. Já voltando para as tretas, você acha que Leonardo e Eduardo Costa são amigos? Sim ou não? Segundo o site Movimento Country, bom, eles não são amigos. Por quê? Por quê? Por quê? Porque em maio, o Leonardo começou a se cansar das brincadeiras, das falas do Eduardo Costa. Numa live cabaré que todo mundo ficou sabendo. O Eduardo Costa chorou, disse o que não deveria dizer. E aí o tempo foi passando, o Leonardo se cansando. Segundo o site, em junho, eles fizeram um evento juntos e o Eduardo Costa parece que disse algumas coisas que não deveria dizer para as meninas e Leonardo não gostou. Teria ido tomar satisfação e quase se não fosse. A turma do Deixa Disso, bom, os dois teriam entrado numa briga de verdade. Mas o Leonardo foi às redes sociais desmentir. O Eduardo Costa disse que o escritório do Leonardo não servia de nada mesmo, que foi bom essa separação. Mas muita gente não acredita que eles terminaram isso numa boa amizade. Muita gente acredita que teve muita treta, sim. E você, o que acha? Olha só, Dudu Camargo e o SBT tiveram uma visita. Como assim? Uma visita inesperada da polícia de São Paulo. Bom, é que desapareceu um casal que Dudu Camargo tinha contato, não se sabe que tipo de contato que ele tinha com esse casal. Um casal paulista está desaparecido e aí a polícia foi até o SBT para encontrar e intimar Dudu Camargo para prestar depoimento sobre esse caso, sobre o desaparecimento desse casal. Muita gente esperava, quando viu essas notícias nas redes sociais, que fosse algo relacionado ao que aconteceu entre ele e Simoni no último carnaval. Muita gente lembra, muita gente riu dessa história, mas é, Simoni está levando para frente, está levando à justiça esse caso. E aí, Dudu Camargo parece ser tão santinho, tão angelical, tão quietinho, o que, na verdade, ele tinha com esse casal para ser intimado pela polícia a prestar depoimento. Até agora, ele não foi, mas assim que a gente souber algo mais sobre esse caso, eu te conto aqui, porque até eu quero saber. E aí, é fácil contar para um parente, para um filho, para a mãe que é gay ou que é lésbica? Bom, para a cantora Patrícia Max, ela revelou como foi a reação do filho Arthur, de 21 anos, ao saber que ela tinha uma namorada, que estava namorando a Renata Pedreira, de 43 anos. A cantora disse que sempre conviveu muito no meio colorido, muito no meio LGBT, e que Arthur também conviveu durante um tempo. Ela disse que o filho, que hoje tem namorada e que é hétero, agiu naturalmente, porque ela sempre criou o filho sem preconceitos, o filho vendo gays, vendo lésbica, convivendo com todo tipo de pessoas. Mas, muita gente foi pega de surpresa, Patrícia Max foi sim casada durante muito tempo com o produtor musical Bruno, que é pai do Arthur. Muita gente foi pega de surpresa, não sabia que a Patrícia gostava de mulher. Eu também juro para você que não sabia, mas ela está namorando a Renata Pedreira já há um bom tempo, elas estão praticamente casadas. Mas, para ela foi fácil se assumir. Olha só, a atriz e modelo Letícia Birkauer causou muito nas redes sociais ao desabafar sobre a pandemia e sobre o coronavírus. Como assim? É que ela revelou como está agindo durante esse tempo. Segundo ela, se eu que peguei mais de 20 voos, fiz exames, fui à farmácia, mercado, shopping, restaurante, fiz obra em casa, não peguei a Covid-19, é porque me protegi usando máscara, álcool gel, lavei as mãos, lavei as compras, passei álcool em tudo, tirei os sapatos para fora de casa e por isso não levei para meus pais. Ela disse isso desabafando, querendo incentivar as pessoas a se protegerem, mas muita gente disse que ela faz isso, que ela não pegou, porque ela é uma pessoa rica e que tem muito dinheiro, deve morar num casarão. E as pessoas que moram em pequenas casas com muita gente. A Letícia foi duramente criticada nas redes sociais. Claro, cada brasileira tem uma realidade de vida diferente. Vamos encerrar o vídeo com uma polêmica. Olha, teve um programa de TV que tempos atrás falou sobre a aposentadoria do Faustão, que o Fausto Silva teria anunciado para a diretoria da Globo que queria se aposentar em 2022. Esse programa de TV que disse isso é super conhecido, super famoso. E a Globo foi essa semana a público desmentir tanto algumas demissões de famosos quanto a aposentadoria de Faustão. Segundo a Globo, Faustão não está pensando e não pediu a aposentadoria, que por enquanto está tudo como esteve há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Faustão está super feliz trabalhando ou de casa nessa época do coronavírus ou do programa lá no Projac ou em São Paulo, está super feliz. Que por enquanto ele não está pensando em aposentadoria. Quando a gente errar aqui, quando a gente falar de uma demissão que não vai acontecer, a gente também vai pedir desculpas. Mas não foi o bloco social que anunciou essa demissão. E aí, curte o vídeo? Curte o mesmo? Então curte agora, se inscreve no canal, deixa seu recado, detona, fala o que você quiser, diz o que não gostou, diz o que gostou, que todo dia tem notícia aqui no seu, no nosso, no gostosinho, bloco social. Um beijão, tchau, tchau.